O arrebatamento da igreja é uma realidade. Nós sabemos que o arrebatamento da igreja não é uma história da carochinha. É uma história verídica que vai acontecer e pode ser agora. A Bíblia diz que Jesus disse que ele virá como um ladrão. E ele faz uma comparação dizendo, se um pai de família soubesse a hora que eu viria, que o ladrão viria, ele ficaria a porta aguardando. Para quê? Para não deixar o ladrão entrar dentro da sua casa e roubar os seus bens. E embaixo ele diz, assim será a vida do filho do homem. O que está acontecendo hoje na igreja de Cristo é de total claridade. Por quê? Muitos estão dormindo. Muitos que vêm dentro da igreja, que adoram a Deus, que estão aqui dentro, e sendo um irmão como esse, uma festividade como essa. Mas está dormindo. Por quê? Não sabem mais o que é orar. Não sabem mais o que é jejuar. Há muito tempo que ele não pega a mão na Bíblia. Só abre a Bíblia dentro da igreja. Só abre a Bíblia durante o culto. Pessoas como essa estão dormindo. Pessoas como essa precisam despertar do sono. E Deus me trouxe aqui essa noite para te dizer, se você está assim essa noite, desperta. Porque pode ser agora vinda de Jesus. E será que você está preparado? Será que você vai subir? Eu não posso dizer se você está. A Bíblia diz, examinai o homem assim mesmo. Beijo.